E aí moleque, corta o café de medo, parai Porra babu, aquela princesinha lá riu minha lombra com o palco Tá vendo tudo e eu como é que o rio que eu falo Vê sal, faça a fela Hoje eu fumei na sua intenção A princesinha safada deram meu coração Vou plantar na tua casa quando sair do plantão Vou te deixar molhadinha pra você escorregar Moça Pra começar eu vou chupar sua xereca Devagarinho fazendo tudo se molhar Apaga a luz, a princesinha se revela Toda suada vem por cima escorregar Escorregar na pica, é só lá vai moça Vê sal, faça o treme suas pernas Chuta o seu buzido, não seja um chat linguado Não pode agora, vou escorregar na pica É só lá vai moça, é só lá vai moça Hoje eu vou pedir, só faço de mesa espera Acho que o seu buzido, não seja um chat linguado É só coisa colorada, não é só a gara fica É só lá vai moça Hoje eu vou pedir, você é foda pra caralho DJ Diego, a mídia aceita meu amor Hoje eu fumei na sua intenção A princesinha safada deram meu coração Vou plantar na tua casa quando sair do plantão Vou te deixar molhadinha pra você escorregar Moça Pra começar eu vou chupar sua xereca Devagarinho fazendo tudo se molhar Apaga a luz, a princesinha se revela Toda suada vem por cima escorregar Escorregar na pica, é só lá vai moça É só lá vai moça, é só lá vai moça Aumento meu tênis Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe